Uma imagem de fato linda, de emocionar. Nossa equipe de reportagem registrou o momento da visita da imagem de Santana, padroeira de Currais Novos, à Pedra do Cruzeiro, na manhã desta quarta-feira. Esta imagem é a original, com mais de 210 anos de existência. Poucas vezes foi restaurada. É ela quem fica no altar da Igreja Matriz e sai às ruas anualmente no dia 26 de julho. O padre Cláudio Dantas acompanhou o momento. Aqui é um ponto histórico, também turístico da cidade. Então hoje a imagem original saiu do altar para tirar algumas fotos profissionais para a arte da festa de Santana. Então nós tiramos as fotos lá na Matriz. E agora ela veio até aqui, no Cruzeiro, esse ponto aqui tão importante, que marca também a fé dos Currais Novens, é um símbolo do Congresso Eucarístico Paroguiar. E tem uma visão privilegiada aqui da cidade. Então nós viemos tirar essas fotografias de Santana, da imagem original que está no altar, aqui nesse ambiente onde a natureza favorece, que tem essa visão bela da nossa cidade de Currais Novos. Quantos anos, padre, dessa imagem? Bom, essa imagem, ao certo, eu não sei, ela é uma imagem centenária. A gente tem 212 anos de festa este ano, então acredito que seja desta época. É uma imagem em madeira, uma imagem belíssima. Então poucas vezes ela foi restaurada, está até prezando novamente de uma outra restauração. A gente sabe que não pode ser qualquer restaurador para restaurar uma imagem dessa, que é um patrimônio da nossa cidade, um patrimônio da fé dos Currais Novens. A gente sabe que não pode ser um patrimônio da fé dos Currais Novens.